Caralho, o fone é no... Caralho, que cara. Volta aí, mané. Cadê os inimigos? Não sei, inimigos. Eu vou ligar meu ar aqui. Matei teu tio meio aqui. Vem lá pro fundo B, teu primo. Tá aqui cravado. Carcheitec, mané. Deu mira pra burra. É impressionante. E abre aí, mané. Se abre que ele vai tá lá. Passa pulando ali na parte que é reto. Ah, tem mais. É mesmo assim. Eu tinha dois caras de alto, tá bom? Caralho, mas é muita mira dos primo. Só colocar uma... Ah, meu idiota. Tá sempre estudo na barra. Cadê, 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 cadê? Pra cacete de errado. Passou um só. Tá em cima da... Da... Do bom... Do bom... Do bom de lá. Mais um pra base, pô. Mais um pra base. Já ouviu o cara, viado? O cara escuta o cara e vai shift. Eu não compreendo, viado. Se o cara for cheatado mesmo, eu não vai perder isso aqui, não, viado. O cara tá marcando base sozinho toda hora. O cara bangou fundo bem no meio. do bom de lá. Na parte da cara aqui, tá... Cacete de Nerissa. Nogando base. A cara de Nerissa. O cara está chutada mesmo, viu? O cara tá chutada mesmo. Nogando base. Nogando base. O cara está chutada mesmo. Nogando base. Atta. Acho que é só um B aí Mas eu tô fechado aqui na mira Dentro da porta eu mato Já tem um Tá cravado o fundo B, voltou base Travou o fundo B, boa Já ganhei tudo de ao lado Não dá base Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço De 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar Diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings Lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias Para treinar e assegura a vocês A qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade Absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras Dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição Vem com a Kings E fique no Drip você também Acesse a descrição Acesse a descrição Não vai dar volta Para Porra Caralho, velho Olha lá Merda Isso Que eu estou lá Idiota Eu mesmo geralmente Tipo A maioria de jogo online Que eu já joguei Eu aprendi mais vendo Tipo Assistindo Prestando atenção Do que só jogando É muito Acho que você ganharia Numa trocação Sincera de soco Por 5 minutinhos Contra o Gokken No primeiro Eu já quebrei A consela dele De lado Ele quase some Só tem osso Lá Eu vou cortar E mandar Para o meu ídolo Pãozinho farpou Ele Tudo leva por trás Brincadeira Galerinha Para rir É meme Tá galerinha É meme Tá galerinha Invejoso É meme Tá galerinha Para rir Galerinha Não levem por trás Galerinha Meu deus Como é que o meu time É tão ruim Vai Morfético Morfético Não levem Paraná No Scolpison Outro No Scolpison Me dera Se eu tivesse dinheiro Para isso Quem me dera Meu Deus do céu Mano Se tiver mais um Amanhã É muito vagabunda Não vou olhar não Aí Caralho Joga Crossfire Só pelo retorno Financeiro Ou gosta De sabão Pelo dinheiro Mano Hoje eu sou Multimilionário Só com Crossfire E para que Que eu vou parar O jogo que mais Dá dinheiro É o Crossfire Ou vocês não sabiam Disso Vai lá O QA Tem uma 4090 Mané Só jogando Crossfire Nós assim Faz vídeo Live Mano Tipo assim No mês Mais mais ruim Assim Cai geralmente 23 mil Na conta Tá ligado Aí no mês bom Ali Uns 50 mil 60 mil Varia muito Sabe Para o player Salário Geralmente Tira em torno Ali de 120 mil Para cada um Do time E mais 200 mil Para a organização Tá ligado Isso em dólar Tá em dólar Reais Dólar Mas agora que vocês sabem Não conte Para ninguém Tá ligado Não contem Para ninguém E aí Alinha aí Maninhos Agora vou buscar Aquele lardão E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí C